Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Falador, porque estamos aqui para mais vídeo aqui do canal. Bom galera, que vamos gravar hoje mais um vídeo bem de Naked Machine, continuando onde a gente parou. Estávamos, paramos aqui no capítulo 4, né? E basicamente o Boris foi capturado, né? Sequestrado. E agora nosso objetivo é resgatar ele. Vamos ver como é que vai ser. Já vamos rushando aqui, porque é... É assim que funciona, mano. Level 5, conto e financiamento. Tá, aparentemente tá em inglês aqui, né? Uma das poucas partes não traduzidas do jogo. Arquivos, o que tem aqui, mano? Posso saber aqui? Tá. Entre no arquivo e encontre o volante perdido. Quem que fala volante? É carro agora, mano? Tá, temos duas portas aqui. Essa aqui está... Ok, quantas mensagens e já achei aqui, né? Mas, nossa. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Isso tá escrito aqui, mano, ó. Time is money. É, é isso aí que tá escrito aí, mano. Ok, temos uma voz desconhecida. Não sabemos o nome da pessoa. Isso aí, mano. O que importa é que conseguimos coletar aqui o volante, né? Vamos lá abrir aqui. Eita, meu Deus. Olha os demônios aqui de tinta, ó. No objetivo, localiza a passagem secreta. Ele vai deixar nós ir. Cara, eu já vi essa mensagem nas paredes aqui do jogo umas três vezes. Impressionante, hein? Tá, temos que encontrar uma nova saída. O único caminho é pra cá, mano. Aqui, ó. Mais uma fita. De quem que é? Mais uma das luzes Campbell. Já é a terceira fita que o escudo desse. Dela, no caso. O que é isso aqui? Ah, tá. Que aparentemente eu tenho que ativar... Organizar cinco livros ali, né? Ainda tá o áudio, né, mano? Tá, vamos procurar aqui com a atenção. Aqui, ó. Dois. Pode ter... Aqui, ó. Três. O que que aconteceu? Tá, aconteceu alguma coisa que eu não sei, mas... Ok, né? Ó, quatro. Beleza, só mais um, mano. Deve tá aqui por trás, né? Hum, aqui. Pronto, já abrimos aqui. No objetivo, entre na escuridão. Ó, hein? Ô, louco. Olha ali, ó. A tinta ali embaixo, mano. Bem feito, hein? Bem feito esse jogo, hein? Vamos lá, né? Vamos continuando aqui. Posso atravessar aqui sem encontrar uma maneira de consertar aí. Conserte a ponte. O que é isso aqui, mano? Ah, tem várias figuras aqui. Aparentemente, isso aqui é um gerador. Se fizer aqui, tipo... Estraga uma coisa. Não sei. Vamos lá, né? Vamos continuando aqui na nossa saga. E aí, o que temos aqui? Tá, não posso ativar... Ah, aqui é a alavanca. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, não? Ah, agora eu ativo a válvula aqui, né? Eita! Ok, peguei um pedaço da tinta dele. E eu tenho que colocar lá no gerador, é isso? A única coisa que eu posso colocar aqui. Aí eu, sei lá, transformo numa serra? Ah, exatamente, era isso. A gente coloca a serra aqui. Engrenagem, né, no caso. Falei serra 500 vezes. Mas é engrenagem. Aí agora eu consigo passar ali. Não sei, né, mano? Vamos avançando aqui. Beleza? Ó, tem que pular aqui. Cuidado, né? Vai aqui. Ah, não. É só clicar com ele. Caraca, aqui tá muito lento pro meu gosto. Vai dar merda, eu acho, hein? Óbvio, né? Caraca, eu sou profeta, mano. Ah, eu posso movimentar aqui até, hein? Ah, vai dar merda aqui, hein? Vai vir algum bicho aqui que vai atrapalhar a minha passagem. Ah, tá, eu tenho que clicar aqui. Aê, pronto. Estamos seguros aqui. Tá avançando aqui. Meu senhor amado, o que que é isso? É só alucinações. Tá, agora nesse capítulo 4 aqui tô tendo bastante alucinações a mais, né? Eu vejo você lá, meu pequeno amado, meu garoto. O seu anjo está sempre assistindo. O que é isso que mantém você indo? É isso o brilho da pesquisa? A fome para sua liberdade? Ou talvez... Você só procura por um pequeno amizador. Um wolf. Caraca, Boris. Tá, vamos lá, né? Vamos seguindo aqui. Eu chuto que até lá e já... Não sei se ele vai tá vivo ali ainda. Que que é isso aqui, mano? Ok, várias pessoas... Tá, eu acho que eu não morro, né? Eu espero que eu não morra pra eles. Ok, acho que eu estou tranquilo. Acho que eles estão... Seja pra ir, hein? Tem que pegar a lanterna aqui. Eita! Ô, meu pai amado. Vocês aproximam de mim aí. Tá, vamos lá. Vamos andando pela vent. Graças a Deus que eu estou na vent, né? Mano, eu vou avançar. Vai que ele quebra a vent. A gente vem atrás de mim. Eu não duvido que aconteça isso. Tô dando uma bela ruxada aqui, hein? Tá, agora eu vou pra onde? Vou pra cá? Ah, eu vou pra cá, mano. Ah, estamos andando aqui. A gente vai mais rápido, mano. Não tô testando. Mas acho que é pra cá. Tá, acho que eu cheguei no destino onde eu queria, né? Quer avançar mais. Vamos lá. E minha lanterna sumiu também, né? Ó, mais armários. É, venha e me veja. Quase lá. As mensagens estão na parede. Ah, essas tradições básicas aqui, pelo menos sei. Ó, mais fita aqui pra ouvir, hein? Quem que é a pessoa? Bertrand Piedmont. Piedmont, né, no caso. Tá, te vi aí. Ah, acho que abriu o portão lá atrás, né? Eu vi que tinha um portão lá, ali. Ali embaixo. Acho que abri lá, né? Vamos lá. É, exatamente. Abri lá embaixo. Aí, beleza. A gente vai lá embaixo. Temos que ir pra cá, aparentemente. Ok. Abrimos o suposto estoque 9. E aí, o que temos agora aqui pra, pra explorar? Ok, né? Vários brinquedos aqui, manutenção. Não sei, eu não garanto se ele vai estar vivo, não. Ligue a casa assombrada. Dica, vasculha o depósito. Tá, aparentemente tem que ligar todas essas... Todas as quatro alavancas, né? E tem que seguir aqui o fio, né? Pelo visto. Não me ordem aqui, né? Um... Ah, tá. Já tá aberto aqui, é. Não, não tá aberto, não. Ah, aparentemente passa por aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que acertar nesses... Entendi. Entendi. Tá, se eu fizer um minigame, eu ganho alguma coisa, né? Eu espero. Ah, eu tenho que acertar todos pra... Tá, ainda não finalizei, então. Vamos lá, tem que ser certinho, mano. Vamos lá. Tem que ser rápido também, né? Acho que agora foi, não foi? É, aparentemente tava certo. Eu vou ter que fazer os minigames aqui e liberar o portão. Até... Eu achei que era pra perder tempo, mano. Sinceramente. Ah, eu tenho que... Nossa. Tem que derrubar os três com uma... É, então. Aí, ó. Ah, tá. Reseta as garrafas. Ah, mas qual é a técnica aqui, mano? Ah, acertar no meio aqui, ó. É, como que eu vou acertar aqui ali do fundo? Tem que jogar mais pra cima, né? É. Piorou mais ainda, né? Ah, consigo, ó. Se eu segurar... Ah, tá. Se eu segurar o botão no mouse por mais tempo, eu vou com mais força. Tá, vamos lá. Vamos de novo. Tem que ser no meio, mano. Se for no meio, eu não... Por que que tem vezes que eu clico e não vai? Ah, agora foi. É, tem que ser três de uma vez só, hein. Ah, agora foi. Eu achei que tinha que derrubar todos, mano. Até me conceitei um pouco aqui até... Cortei o vídeo, né, provavelmente. Ah, aqui tem o primeiro. Sim, realmente, isso é um. Tá, então aparentemente eu vou ter que fazer os minigames pra... Liberar aqui as coisas, né? Tá, vamos fazer isso aqui, vai. Hum, como que... Ajeita a força aqui, hein. Será que tem que pular no alto aqui? Ó. Ah, foi. É, me desculpa. Achei que era no minigame que tinha que abrir a porta aqui, né. Tá, e agora o outro. Como é que eu... Como é que eu faço? Nossa, pera que eu tô indo por trás aqui no negócio. Tá, ativa... Ah, eu tenho que ativar aqui, né. Ah, tá. E ativa a outra porta aqui. Beleza, beleza. Será que eu tenho que usar as latas? É, eu acabei jogando sem querer aqui, né. Ah, é com as latas eles ficam distraídos, ó. Tá, então o que eu vou fazer? Vou jogar uma aqui. Não, pera. Não era essa a ideia, mas... Pronto. Agora a gente corre. Uh, consegui, consegui. Acho que era isso mesmo. Agora eu tenho que entrar aqui dentro. Aqui, ó. Boa. Mais uma fita aqui de quem? Lace Benton. Como que eles me viram? Eles simplesmente voltaram e falaram, dane-se. Tá, e agora eu tenho que ir pra outra entrada aqui? Nossa, não, pera. Calma, calma. Calma. Eu tô em dúvida se na outra entrada tem alguma coisa, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou ter... Vou jogar ali. É, eu não joguei em lugar muito bom, não. Vou jogar ali, ó. Caraca. Tá, enquanto isso eu vou aproveitar e voltar. E ativar o outro. Né, pô? É, só que tem um problema, né? Eu vou ir por onde aqui? É, eu achei que ia ter algum caminho aqui, mas não tem. Tá, então, espera. Eu sou obrigado a ir lá embaixo? Putz. Tá, vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos jogar ali perto deles. Ah, agora eu vou correr, é isso. Se Deus quiser. Ó, tem mais uma latinha aqui também. Ah, aqui, ó. Tinha mais outro negócio de energia. Exatamente, ó. Ai, caraca. Pô, e aí eu vou pra onde aqui? Não, alguma coisa deve estar aberta aqui. Tá, então... Ah, exatamente, ó. Foi necessário... Era necessário ir pro outro ali, mano. Aí, agora ativo o dois. Vamos lá, agora qual o portão que abriu aqui? Qual que é o três? Sei lá, eu acho que o que é? Ah, é, é. Realmente estava certo sobre a minha intuição. É aqui atrás. Aí, abriu aqui. Vamos ver o que temos aqui. Espero que não tenha nada e que tenha apenas a alavanca pra apertar. Ah, mais uma fita. O que é o maior parque que eu construí? É o maior parque que eu construí? É o centro-fold de atrações. Cada um mais grande do que o que antes dele. O que é o que é? Minha luz vem lá no vento, mas então... Oh, Sr. Drew, por todo o seu discurso de sonhos, você é o verdadeiro arquiteto de tantos sonhos. Eu construí este parque. Era para ser uma peça, minha peça. E agora você acha que você pode me derrubar, me derrubar e me esquecer? Eita! Nossa! Ah, não, mano. O que é isso? Ah, que legal, hein? Que bacana, assim, né, pô? Basicamente abrir um mini boss fight aqui, né? Ai, caraca. Tá aí, como que eu vou atacar ele, velho? Não faço a menor ideia. Até aqui, tem os negócios piscando aqui, mas... Não, não tem arma nenhuma. Preciso de alguma coisa para atacar ele. Mas o problema é... O que? Aqui ele já... Tá. Pô, cadê uma arma aqui, mano? Caraca, eu tenho que tomar cuidado também para... Acho que se eu tomar um hit aqui eu morro, hein? Caraca, mano. Mas o que eu vou fazer agora? Não tenho arma nenhuma. Pera, eu vou passar aqui. Espera. Meu Deus do céu. Tem que esperar parar aqui o negócio. Tá, ele parou aqui? Não. Ai, caraca, eu arrisquei. Aqui o machado. Uh, tá. Aparentemente tem um machado aqui. Aí eu tenho que ir naquele lugar que tá... Aqui, eu acho que é... Não, pera. Pera que eu perdi aqui. Qual que é, mano? Passamento... Meu Deus. Ah, esse aqui, ó. Aí agora eu venho aqui... Hã? Pronto, mano. Ah, acho que tem que fazer isso mesmo, hein? Tenho que ir, tipo, tirando as peças dele para... Ó, o próximo já é esse aqui, hein? Aham. Aham. Foi. Tá, então é isso. Tem que fazer isso sucessivamente... Até ele parar, mano. Tá, mas aí fica a pergunta. Tem que fazer isso com todos? Aparentemente sim, eu acho, hein? Ah, esse aqui parou. Putz, não vai dar tempo. Ai, caraca. Quase que foi. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui atrás. Foi. Tá, acho que quebrou aqui, hein, o dele. Tá, ok, ok. Cara, agora ele tá mais bravo, hein? Tá, quebrei um. Beleza. Tá, qual que é o outro que vai tá livre aqui? Aqui. Beleza, foi. Foi. Não vou arriscar, né? Também não tem como ir pro outro lado. Aparentemente tem que fazer isso os dois lá diferentes, ó. Se reparar. Esperar parar aqui numa... Quase que eu fiz merda. É, se ele não parar também fica difícil, né? Vai parar? Parou, parou, parou. Pronto, beleza. Tá, vai demorar um pouco até eu... Fizer isso em todos, né? É, vamos lá. Vamos com calma aqui. Ó, esse aqui é o próximo, hein? Um, dois. Quebrei mais um. Nossa, mano. Só mais dois, hein? Pô, meu. Tá, eu acho que eu vou ter que... Vai ser meio na sorte aqui até... Tá, eu vou quebrar isso daqui, mano. Vou tentar. Aqui, ó. Ah, o outro tava livre ali. Aqui, ó. Esse aqui vai parar, eu acho, hein? Parou, parou, parou. Boa, boa. Foi. Foi mais um. Só falta esse daqui. Ah, esse aqui era aquele que eu não consegui quebrar, mano. Só mais um, hein? GG, um da vitória. Aê, acabou. E agora, o que que eu libero? Opa. Ah, já libero aqui, ó. É três, só falta mais um. Exatamente. Isso aí, mano. Mini boss fight aqui, da hora de jogar. Por onde que eu entrei que eu não faço a menor ideia. Acho que foi por aqui, né? É, foi por aqui mesmo. Aí, eu ativo lá e vai ativar a última porta que tá aqui... Do lado. Boa. É, agora é só ir lá do outro lado. Aê. Só ativar isso daqui, hein? Beleza. Mais arma. Eita, ó. Já tô vendo. O homem lanterna aqui voltou de novo, hein? O cara da lanterna. Ai, meu Deus. Tá, vamos ficar bem esperto com ele. Tá, ele vai voltar. Tá, tomara que ele esteja vindo pra lá. Ok. Ok. Beleza, eu vou tentar ficar... Vou ficar aqui atrás. Vou ficar meio stealth aqui, hein? Ó, habilidade stealth. Beleza, ele andou. É, eu provavelmente preciso naquela escada do lado, né? Ah, que legal. Tá, tá... Aparentemente eu preciso ativar aqui alguma coisa pra liberar a escada, né? Aqui, ó. Não consigo passar. Ah, ali, ó. É ali que eu tenho que ativar, né? Controle do elevador, é. Ó, vou me concautela aqui também, né? Meu Deus, bem na hora que eu ativei, mano. Quando eu ati... Ó, vou ativar aqui já também. Vou aproveitar. Eita. Nossa, hein? Tá, me salvou aqui a ativada na alavanca que eu dei, hein? Que... O bicho sumiu, eu acho. Ok, ok. Quase que eu morro aqui. Mas, por sorte, se eu não ativasse essa alavanca... E, ó. E, pelo visto, tem mais uma fita aqui, mano. De quem que é? Ah, Joy Drew. O clássico, né? O cara que criou aqui, ó. Estúdio Animações Band. Au. Ferrou. Morri. Eita. Caraca, olha o X1. Band vs. Homem Lanterna. O louco. Ah, agora vai matar. Caraca, mano. X1 épico entre... Demônio de tinta e... E Homem Lanterna, tá? Ele vazou? Espero que sim. Caraca. X1 épico, hein? Mas, enfim. Bora continuar aqui a saga. Vamos lá. Agora ativo o último. E GG. Perfeito. O objetivo é o resgate Boris. Exatamente. Esse é o objetivo. Tá, agora é uma entrada de carrinho aqui, mano. Ok, bora. Eu gosto de montanhas russas. Por que não? Eita. Ah, você acha que vai me assustar? É uma coisa engraçada. Como tanto pode descer tão rápido. Nós não tínhamos controle do estúdio. Eita. Ou seja, você está em algum lugar. Ou você está colocando alguém em seu lugar. Eu só queria... O que foi prometido para mim. Eu só queria ser bonita. Beleza. Claro que você pode entender isso. E eu... Por que você está aqui? Todos estamos morrendo para descobrir. Meu pai. Você apenas gostou do terror da derrubar no inferno? Porque se isso é o caso... Fique em tempo. Eu tenho uma surpresa. É, parece muito. Muitas vibes assim, né, mano? O que vai ter agora? Mais uma lata aqui. Posso pegar? Posso. Peguei porque quis, mano. Será que você vai pegar toda a lata de sopa do jogo? Será que eu, sei lá... Ganhei uma conquista? Secreta? Ah, vai dar merda. Está tudo escuro aqui. Tenho certeza que vai dar merda. Ah, falei? Eita! Ah, não. Nossa! Me jogou para longe. Ai, cara. Ah, que legal, né? Ah, que legal, né? Meu Deus do céu. Ele está quebrando tudo aqui, mano. Como que eu vou fazer para derrotar ele? Como que eu vou fazer para derrotar ele? Eu não faço a menor ideia. Ai, meu Deus. Aparentemente eu vi um negócio ali de... Ai, será que eu tenho que fazer o... Pera. Pera, pera. Ai, caraca. Me deu um soco. Tá, acho que eu tenho que fazer alguma ferramenta ali... Para eu atacar eles. Tem um negócio ali, né, mano? Vaza. Aqui, ó. Ah, sumiu. Que legal. Tá, vou tentar mudar aqui. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Preciso daquele cano ali. Aqui, 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 ó. Ah, mano. O problema é que some o Damelo. Tá, então acho que eu tenho que fazer isso, hein. Tenho que fazer uma nova ferramenta ali com... Porque ele dropar de tinta ali. Cadê, mano? Cadê? Pô, se eu... Se tivesse também ia ser... Ia ser maravilhoso, sim, para mim, né? Aqui, ó. Ah, mano. No último segundo. Tá, agora eu percebi que ele também cansou, mano. Ah, vaza, vaza, vaza. Vazou, vazou, vazou. Aqui, 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 ó. Peguei. Peguei. Agora eu coloco aqui. Tá, eu não vou riscar agora, não. Tá, e eu faço aqui, mano. Pega, pega, pega. Ah, não vai dar tempo. Aqui, 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 aqui. Ah, eu ataco ele. Exatamente. Eu tenho que fazer isso, então. Ah, mas o problema é que é um hit. Porque eu dou nele e quebro o negócio. Que legal. Tá, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que aproveitar os pedaixinhos dele e fazer o... Paranauê. Caraca. Tá, agora... Nem presumir, ele mudou um ataque, mano. Exatamente. Oh, caramba. Tá, acho que aqui ele spawna o... O pedaço de tinta aqui que eu preciso. Não precisa. Ah, mano. O problema é A1. Mas como que eu vou saber como que ele ataca aqui? Deixa eu ver. Nossa, mas aí é muito difícil. Aqui. Não, é muito difícil espiar desse ataque, mano. Nossa, mano. Tá, pera. Ah, não. Putz, eu podia até atacar do ele, hein. Agora eu consegui. Ataquei ele. Ataquei ele. Tá, vou ficar aqui. E agora o que vai fazer? Ele vai pegar o negócio e jogar em mim? Ah, é isso, né? É isso. É isso, exatamente. Agora vai pegar o... Os negócios tudo atacam em mim. É isso. Olha ali o pedaço de tinta, mano. Putz, 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 putz. Uh! Pega! Peguei. Caraca, quase que foi, mano. Agora eu pego aqui. Na próxima vez eu vou atacar ele, hein. É, pode vir. Ó, desviada, hein. Desviada... Nossa, quase. Mais um ataque. Não! Não, não, não. Não! Por que você não pode morrer? Nossa... É, o problema é que... Adeus Boris, né? Eita! O anjo matou o demônio. O Boris voltou, mano. Caraca, o Boris deu uma trulada daquelas, hein. Eu achando que aquele era o Boris real. E é isso, capítulo 4? Ó, brabo demais. Brabo demais esse capítulo 4. Ah, e agora só vai ter o capítulo 5, né? O último. Capítulo 5, o último rolo. Exatamente. Ai, ai. Como é que vai ser agora? Eu conheço aquela canção. Todo mundo sabe aquela canção. Quem você é? Por que você está aqui? Eu fui convidado por um velho amigo. E agora eu não posso ir embora. Então você conhece mais do que nós. Um minuto, nós nem existimos. Só... pensamentos. E o segundo minuto... este lugar. Você vai me deixar de aqui? Aqui, estrangeiros não são bons coisas. Como podemos confiar você? Nós nem sabemos o que você é. Meu nome é Henry. Eu trabalhava aqui. Eu... Honestamente não conheço meu nome. Então... eles me chamam Alice. Mas eu não sou anjo. Você volta e resta. Nós conversamos mais tarde. e a hora mais tarde. Isso é só por alguns minutos. Não tem necessidade de preocupar. Eu não vou mais longe. Só para o nível 6. Só se inscreve aqui. Tenha um olho no Henry, ok? Eu vou voltar ao longo do que eu puder. Eu prometo. Henry? Aqui, você deve estar comendo. Desculpa, é tudo que temos. Ah, legal. Você tirou minha comida. Ah, valeu, hein, ô Boris. Valeu demais. E é isso. Eu sei que você está me assistindo. É apenas... Um pouco de estranho. Você é a pessoa que escreve nas paredes. Nós todos fazemos. Para alguns paredes, eu estava aqui. É o único jeito que eles podem ser ouvidos. Aquele... Nem para dinheiro que eu quero dar a escritória. Até tinha falado para isso aí. É assim que eu conheci o Tom. Eu estava lidando com coisas que eu não deveria ter sido. E ele... Ele estava lá. Por que você chama ele Tom? Ele parece que responde a ele. Bem... Eu não acho que ele é muito fome de mim. Deixe-me mostrar algo. Um tempo atrás, eu estava matando um dos altos niveis. Quando eu percebi algo que reflete uma pedaço de escala. Eu acolhava a escala, olhava a escala, e na escala de mim estava uma mensagem escutada. Um mensagem escutada. Um mensagem escutada. Então eu continuo olhando. E encontrei mais e mais mensagens em todos os estúdios. Mas você não pode ver com os seus olhos. Apenas por isso. Veja uma olhada. Eu não sei quem está deixando eles. Mas eu acho que eles sabem como sair daqui. Onde isso tudo leva? Não. Eu segui eles por um tempo muito. Só me leva em correntes. Eu não acho que eu deveria deixar esse lugar, Henry. Mas talvez... Você é. Alice... Por favor, deixe-me sair daqui. Tom pensa que você é perigoso. E o que você acha? Eu... Eu acho... Você é a esperança que eu estava esperando. Vá dormir. Talvez amanhã será melhor. Ok. Esse começo que está bem historinha, né mano? Diferente de outros capítulos. Está bem mais falatório. Você não deveria ter ido lá. Agora que ele te vê... É apenas uma questão de tempo... Antes que ele nos encontrar aqui. Tá. Bóias pro sangue nos olhos. E... Caraca... A qual foi, Boris? Ah, legal. Vou morrer aqui. Escape do assopizão. Localiza o cano guente. E aí. O que eu faço aqui, mano? Tá, então aparentemente temos um novo instrumento aqui. Cara, quantas coisas escritas, hein? Sempre a esperança. Aqui. Eu tinha que abrir aqui. Olha ali dentro. Ah. Beleza. Achei o cano. Agora eu quebro aqui. Exato. Agora vaza, hein? Ok. Conseguimos. Agora tem um novo equipamento interessante. Espera. A gente vê se que ele é aqui. Não. 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 Tá. Por que que o bicho simplesmente saiu? Tá bom. Vamos lá, né? Ah. Vamos matar aqui já, né? Beleza. Pronto. Já foi. Vamos lá. Ah. Aparentemente vou ter que... Andar por... Oh, meu Deus do céu. Tá, eu suponho eu que se... Se eu cair aqui dá merda, né? Então... Como tem cerca aqui já é bom. Vou pular pra não me garantir, né? No objetivo, ligue a barcaça. Barcaça. Nunca eu ia falar. Ok. Liguei a barcaça. E aí? E aí? E aí? O que eu faço? Ah, tinha que ativar mais, mano? Ah, e eu entro. Tá, então é tipo uma espécie de barco isso aqui, né? É, exatamente. O objetivo siga o fluxo do rio de tinta. É, deve ser tinta, né? Que tava escrito. Deixa eu ver. Pressione e segure o acelerador da barca. Ah, tá. Ok. Temos um grande equipamento, né? Ah, tem que segurar. Ah. Pera. Tá, tá. Entendi. Temos que segurar, aparentemente, o botão. Vamos lá. Vamos indo aqui. Ficou interessante. Teve uma... Teve mais falatórias, né? Diferentes dos capítulos. Nesse capítulo 5 aqui tá bem mais... Bem mais historinha mesmo. Eu gosto pra caramba. Quando é assim. Parece que algo está encaixado no pedal wheel. Isso vai destruir o rotor. Ah, não. Que merda é essa? Ih, mano. Pera aí, eu tenho que sair? Tá, eu morri. Tá. Eu não entendi muito bem isso aqui. Ué, porque que agora foi? Ué. Tá, eu não entendi. Agora tá indo. Não sei, sei lá, que foi aquilo que aconteceu. Mas estou avançando. Isso aqui importa. Não tinha conseguido movimentar o negócio, mano. Ah, agora sim, né? Caraca, mas eu faço o que, mano? Não consigo sair do barco? Aí, voltamos aqui. Deixa eu ver as instruções. Dica, use o cano guente. Desobstrua o rotor. Tem que precisar alguma coisa aqui. Tem que quebrar aqui alguma coisa. Caraca, eu não entendi, mano. Aparentemente, eu tenho... Tava certo aquilo ali que eu fiz. Aí, só que eu tenho que voltar a acelerar depois. Aí, ó. Isso mesmo, ó. Vamos lá. Vamos tentar o mais rápido possível aqui, né? Ai, caraca. Boa, boa. Só continuar aqui, hein. Boa, boa. Tá, eu tenho que fazer isso até o final. Basicamente. Ah, é que é fácil, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Cara, caminho longo, hein. Aí. Beleza. Isso aí. Aí. Ai, meu Deus. Tá muito perto. Tá, tomara que agora seja o final, hein. Espero. Ah, tô chegando. Boa. Cheguei, eu acho, hein. Yes. Consegui. Beleza, vamos... Ir por aqui. Meu Deus do céu. Vamos seguindo aqui. É hora de acreditar. Dá pra ver essa porta? É, nem tem como passar daqui. Daqui de cima, né? Tem que usar aqui? Não. Aqui dá pra passar? Tá, então é aqui mais pra frente. Vamos ver o que tem aí pra... De novo pra gente tentar completar. Ah, tem que quebrar aqui, né? Eu confio em você. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. E você me deixou morrer. O que? O que? O que? O que? É esse aqui lá que... Ah, bora x1 então. Vem. Oh, meu Deus. Claro que eu tenho que batalhar com ele. Acho que tem que entrar ali, hein. Não, vou tentar. Tá. É isso mesmo. É, eu tentei entrar ali e não deu certo não, hein. Não deu muito certo, né? Tá, vamos esperar recuperar minha vida aqui. Quanto tempo eu tenho que dar nele, mano? Caraca, mano. Oh, meu Deus. Acho que nem... Eu acho que estou fazendo errado. Eu acho que é pra fazer a fuga aqui. Mano, é não, mano. Eita. E aí, cara? Freia sua cabeça oferta de suas cuatras. Oh, Boris ali. Hum, hum, hum. Hum... É hora de dormir. Bora, ele salvou. Eita, vai me dar machado? Ô, louco! Eu não acredito. Os pesquisadores e os perdidos construíram esse lugar. O Sammy deve estar mantendo eles na bãe, agora que ele está saindo. Parece que estamos indo para uma luta. Precisa. Tô preparado aqui, né? Tô com uma arma poderosíssima que é uma chata. Ok, bora. Olha os batalhando também. Caraca, estão com um exército ali, né? Isso aí é louco! Ei, bora, você tá matando aí? Caraca! Ah, que legal. Tem outros bichos novos aqui também, né? Nossa! Acerta, mano! Nossa, esse machado também. Aí, aham... Ó, vem. Nem preciso um. Dois itens e morreu. Aqui... Aqui já foi também. Já foi também. Cadê? Cadê mais? Aqui, ó. Beleza, já foi também. Matou aqui também, ó. Veio. Matou. Matou aqui... Eu acho que não dá muito certo puxar muito não, né? Cara, que parte estúpida que eu morri também. Tá, é bom não... Não rushar muito neles não, né? Pelo visto. Eu risquei demais e deu merda. Ah, tem... Que bichos são esses? Os bichos, lanterna, mistura... Aí é complicado, hein? Beleza, beleza. Pode vir. Fica mais a defensiva, né? Pelo visto é melhor. O cara... Ai, caraca! Não vou fugir. Vou esperar me recuperar, mano. Porque esse... Esse cara também é muito fraco. Aê, boa. Ah, mano. Essa aqui é de boa. Beleza. Tá, o que tem mais aqui? Nossa, mano, é... Gigante exército, hein? O louco, hein? Dei três hits em número nenhum. Tá, vou tentar dar um zolé nele que eu acho que é melhor, né? Ó, já vou ajudar o Boris aqui também. O engraçado é que eles também não me perguntaram, né? Como que eu... Mano, esse bicho aqui é chato, né? Mas... Engraçado também que eles não me perguntaram como que eu saí dali, né? Tipo, eles... Literalmente cagaram pra mim e eu saí aqui... Com secretos ali, né, mano? Eles não me perguntaram isso até agora. Mas enfim... Agora continuar batalhando aqui, né? Que pelo visto a luta tá... Olha, mano. Não acaba a luta. Ah, mano. Trinta bichos pra cima de mim. Meu Deus do céu. Vem, pode vir. Beleza, já foi. Tá, pera, agora eu vou me recuperar. Nossa, se eu tomasse mais um hit eu morria. Também o cara é fraco, mano. O cara toma 3 hit e morre. Caraca, tá difícil em matar? Aí. Nossa. Eu sem querer deu uma rachadada na nariz. Ó, vamos lá, hein. Caraca, não acaba, mano. Ô, meu Deus. Agora acabou, acho, hein. Acaba a música. Nossa. Eu acho que é melhor. Ah, que legal, né? Vamos lá. Com muitos riscos de morrer, sim, mas... Beleza. Olha, olha o caminho. Que legal, né? Que bacana. Ai, ai, e agora? Onde estamos? Ah, aparentemente estamos num... Restaurante. Ó, a música. Ah, mais um desses aparelhos aqui, né? Com certeza eu vou usar. Aposta quanto. Eu tenho esse aparelho aqui ainda? Ah, tenho. Não, isso é interessante. Drene a passagem. Encontre os canos perdidos. Vamos lá, né? Ah, fita. Mais uma vez, Thomas Connor. Isso aí, mano. Tá, temos que encontrar aqui os canos perdidos. Tá, eu vou usar essa ferramenta porque vai que me ajuda, né? Ah, aparentemente não está aqui. Dá pra abrir aqui? Não. Tá, são três canos perdidos. Aqui, ó. Intense inside the vault. Ah, eu tenho que abrir alguma coisa aqui, hein? Tá, mano. Eu acho que eu preciso ir aqui. Correto? Tem até uma alavanca ali, mano. Aí provavelmente abrir aqui. Ah. Que que agora eu consegui abrir? Vai entender, né? Sei lá, acho que fiz alguma coisa ali. Beleza, se tiver a alavanca aqui. Aí abre aqui. Beleza. Ah, que legal. Vou ter que encontrar os canos com esses bichos. A minha procura, né? Acho que aqui eu não preciso usar um negócio. Tá, vamos com cuidado, né? A gente tem que com cuidado nos lugares. Mas... Tá aqui. Aqui temos uma fita. Confirmar se tem alguma coisa aqui, né? Vai que... Ok, tá. Tem vários lugares aqui pra explorar. O criador mentiu para nós. Mentiu o quê, mano? Vamos lá. Vamos explorando aqui. Tomar cuidado, né? Caraca, eu tô indo por diversos caminhos e não achei que eu quero. Legal, hein? O quarto vazio não tem absolutamente... Ah, que legal, hein? Dei o olé neles, é isso. É, não dei, não. Não deu o olé, não. Se eu me esconder, eles vazam? Ok, me escondi. Pô, mano, eu fiquei num ponto ali trancado, hein? Aí ficou tenso pra mim a situação. Tá, aonde que estão esses cantos? Eu estou passando por bilhões de lugares. Tá, é melhor esperar eles vazar, né? Tem que ser modo stealth agora. Eu não faço a menor ideia se eles estão perto, se eles estão longe. Só tô ouvindo eles falando. Tá, agora eu posso sair, por favor? Ah, eles estão ali na porta. Ah, dane-se. Consegui. Tá, ok, ok. Tá, eu vou ir pro outro lado, né? Porque eu não quero arriscar ali a minha vida. Abri com cautela aqui. Mais uma fita. Voz de quem? Wally Franks. É, maneiro, eu não achei que eu queria. Caraca, não tem absolutamente nada aqui, hein? Tomar o máximo de cuidados... Ah, tá, ele foi pro outro lado, então a gente tá tranquilo aqui. Ah, mas aqui tem mais... Mais coisas inúteis, né? Mais uma vez a voz de Joe Drew. Caraca, hein? Tô achando muita coisa aqui, hein? Um monte de quarto que não tem absolutamente nada. Tá, tomara que esse bicho não esteja voltando pra cá. Ah tá, tem mais caminhos aí na frente. Então a gente até tá tranquilo. Beleza, beleza, brincando, estamos tranquilos. Caraca, cadê? Mano, eu não achei um cano até agora. Não, aqui tem que ter alguma coisa. Pô, meu Deus. Tá, nada aqui. Ah, achei lata, né? Acho lata, mas não... Não acho que eu quero. Ah, mais fita. Caraca, cadê o que eu quero, mano? Aqui. Ah, entendi. Eu tenho que pegar os pedaços de tinta... Ir lá atrás... E fazer com o pedaço de cano. Ai, caraca. É isso, pelo visto. Meu Deus. Ah, mano, esse... Ah, quer saber, eu vou tentar dar o fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Aí, ó. Pronto, avazei. Aí, agora eu vou nessa maquininha... Ah, sabia que tinha que usar essa máquina, mano. Tá previsto já. Ah, eu tenho... Ah, tá, 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 tá. Preciso fazer a forma daquele... Do pedaço de cano que tá aqui. Deixa eu ver. Entendi, ó. Eu tenho que fazer. Tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Vamos de baixo pra cima, né? Primeiramente eu vou começar... Pela ordem. Deixa eu ver quais formas que tem. Ah, tá. Vamos pegar esse daqui. Beleza, mas nascer aqui, né? Aí. Ah, que legal, né? O Benji... Ah. Oh, meu Deus. Vou me esconder aonde? Pô, se tivesse um armário aqui seria uma boa, hein? Tá, achei um pedaço de cano. Tem que achar outros três. Outros dois, né, no caso. Vazou? Vazou. Nossa, mano. Fiz todo aquele caminho pra pegar um pedaço de tinta. Tem que ter mais na esquerda, né? Ah, não será que todos é ali, mano? Meu Deus. Facinho vai ser bem fácil. Ah, mano. Onde é que você tá, bicho? Ah, ele tá ali ainda. Ah, ficou bugado na porta. Ah, valeu, jogo. Beleza, valeu, falou. Aí eu venho aqui e pego... Ah, exatamente. É isso mesmo. Aí agora eu volto lá. Faço outro pedaço de cano, GG. O bicho ainda tá bugado na porta. Ah, aí a culpa não é... Aí a culpa não foi minha. Se ele bugou aí na porta, o problema é dele, mano. Fica mais fácil pra mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, aí qual... Qual a forma ali que eu tenho que fazer, né? Vou dar aquela confirmada. Deixa eu ver. Tá, é fácil. Tem aquele ali em formato de cruz. Beleza, vou fazer aquele reto. Ah, tem esse daqui também, né? Vamos fazer o reto, vai. Deixa eu só ter certeza. Beleza. Tá, esses são os quatro então, né? Ok, vamos fazer esse. Aí, exatamente. E agora a gente volta lá. Põe lá o segundo. E agora é só voltar lá. De boas, né? Já que o bicho tá lá bugado. E fazer a última forma GG, mano. Aí, o bicho tá bugado. O bicho tá bugado até agora, mano. Beleza. Onde é que é? Ah, é aqui, né? Mais um. Nossa, pega também, né? Ah. Vamos lá, voltando na... E aí, como é que você tá? Tudo bom, meu senhor? Tá tanto isso aí aí? Complicado. É só porque eu falei isso aí agora, quer ver? É, tá total bugado ali, né? Tá, outra forma é a... Deixa eu ver qual que é, né? Certinho? Ah, tá. Fácil. Perder só por aqui. Aqui. Só fazer agora. E ser feliz, né? Vamos lá. Let's bora. É, pera. Aí, agora sim. Let's bora. Aí, agora abre... É, vai abrir aqui? Ah, tá. E tirou aqui, né, mano? O líquido aqui que tinha tinta. O objetivo, vasculhe o cofre. Ah, certeza que vai dar merda aqui. E aí, o que temos aqui? É, o que temos aqui? Parece que o que tudo aqui foi tomado há muito tempo. Como você chegou aqui? Isso custa para carregar uma ropa. Você deve tentar. Olha, eu sei onde temos que ir. Mas não vai ser agradável. O Dêmon Inc. tem algo que precisamos. Eu vou atrás dele. Você quer ir para o seu lair? Você é louco? Isso é a morte. É onde parece que o traile irá. Bem, provavelmente está perto. Provavelmente através da porta. Mas não será fácil abrir. Eu vou precisar de três direitos. Uma barra. Alguma tipo de equilíbrio. Não. O Boris só foi. O Boris facilitou até, hein? Vamos lá. Aí esse filminho aqui que está passando. Legal, né? Um filminho bosta que tem. Dá para ver aqui? Não. Não. Caraca, eles derramaram a volta para cá. Entendi. O que temos aqui, mano? Tem alguma coisa aqui? Não. Agora usei pouco, né? Essa ferramenta secreta. Não faça nenhum ruído. Meu Deus. Falou para o povo fazendo barulho. Eu vou ficar parado, né? É, não vou arriscar não, né? Vai que... Tá, ele está caminhando para onde? Ele está caminhando para... Ah, tá. Tem uma parede ali. Caraca, morte... Tá até apontando... Ah... Caraca... E agora? Ah... Eu nunca vi isso antes. Eu não vi qualquer maneira. Não tem nada para construir uma raça com. Nós temos que esperar por lá. Não podemos. Nós não somos como você, Henry. Se nós entrarmos lá... Bem... Um pedaço de água no oceano é rarely seen de novo. E eu acho que é tudo para mim. E eu não sei mesmo o que estou fazendo aqui. Eu não sei mesmo por que tudo isso está acontecendo para mim. Você está aqui por uma razão, Henry. Tem sempre uma razão. Mesmo quando você não entende. É o tempo. Nos liberta. No objetivo. Entra na máquina. É, não tem o que fazer, né? Não tem nenhum objeto aqui. É. Tem que andar a pé mesmo. Eles poderiam, pelo menos, me dar uma arma. Eles poderiam ter dado pelo menos uma arma, é. Machado que o Body Shade dado quebrou, né? Complicado, né, Henry? Vamos lá. Agora o que eu tenho que fazer, mano? É só avançar, né? Ah, tem que ativar aqui. Ok, temos uma fonte de tinta ali, né? Maneiro. Ah, mais uma fita aqui para escutar. É. É simplesmente ameaçante. O que você pode fazer com suas próprias mãos? Uma fonte de jogo pode me tornar para mim. Se você se engorda com o suficiente entusiasmo, olhe o que nós construímos. Nós criamos a vida em si mesmo, Henry. Não apenas no escala de escala, mas nos céus dos que nos entusiasmamos com nossos filmes movimentos. Mas, quando os tickets acabaram de vendas, quando o próximo grande coisa surgiu, só os monstres permaneceram. Eita. Ah, o boss fight final vai ser ele, né? Aposta quanto? Lutar contra o poderoso Bendy. Eita. Aí não, né? Isso aí é cheat, mano. Ah, não. Isso aí é muito cheat, mano. Não. Isso aí é muito cheat. Meu Deus do céu, ele me jogou para longe. E agora? O que eu tenho que fazer, mano? Sei lá, ativei uma alavanca aqui, não sei o que que era, mas ativei. Tá, sei lá. Eu co... Tá, aparentemente tenho que ativar alavancas. Nossa. Vem que também eu jogo com 15 FPS, né? Ó. Ah... Tá, ativei uma alavanca aqui. Eu tenho que saber também por onde que ele passa, exatamente. Tá, ali não tem alavanca. Tá, agora eu vou para cá. Nossa, porém é que também que às vezes eu não sei. Ah, é totalmente aleatório ainda estar aparecendo. Ele não tem o padrão. Ah, foi. É isso. Tá, aqui eu já tive a alavanca. E não tem nada pelo lado de lá, pelo visto. Pelo couve. Então eu vou ter que ir aqui para baixo, ó. É isso, arrisquei. Ah, aqui ó, tem uma alavanca. Tá. Agora eu tenho que ir para lá. Esse é um... Cara, eu até agora não entendi o movimento dele. Ó, vamos lá. Ô meu, tá. De novo. Ah, não tem nada aqui. Que legal. E aparentemente aqui do lado não tem nada. Tá, eu vim para onde ele foi aqui, hein. E como que eu vou saber que ele... Ah, se eu ficar no cantinho aqui... Ah, tá. Se eu ficar aqui no cantinho eu sobrevivo. Entendi. Então se eu ficar aqui no canto pela... Todas as vezes ele não me mata. Ah, descobri o segredo. Se eu ficar aqui no cantinho, mano... Todas as vezes ele não me mata. Tá, pera, pera. Tá, tchau. Mais alguma coisa para... Para ativar. Não sei o que era, mas tinha. Ó, ativei as duas alavancas. Que embaça que eu não posso ficar nesse corredor aqui fechado, né. Senão é morte. Beleza, passou. Caraca, mano. Tá, vou ficar aqui no cantinho só para ter certeza. Beleza, foi. Quase que eu morri. Quase que eu morri aqui também. Aqui, ó. Tinha mais uma alavanca aqui, mano. Caraca. Que tensão, mano. Tá, agora eu vou para cá. E eu acho que ativou lá, né. Pera, não ativou ali ainda? Caraca. Ah, que legal, hein, mano. Meu Deus, só estou perdendo tempo aqui. Caraca, o que que eu não ativei aqui? Eu olhei tudo. Tá, ó. Não vou arriscar aqui não, porque ele pode muito bem ir voado aqui. Beleza. Ah, tinha mais uma alavanca aqui. Era essa? Tá, agora foi todas, né. Acredito eu. Tá, não vou arriscar aqui não. Nossa, ó. Foi, 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 foi. Caraca, eu demorei muito para entender como é que ele funciona, mano. Beleza. Ah, agora foi, agora foi. Tá, achei que ele não me mata, né. Se ele me matar aqui também é sacanagem. Eu estou passando aqui, mano. E agora? Quem está rindo agora? Pô, pô. Grande questão, né. Daqui vai surgir um demônio bichigante de tinta, né. Você aposta o quanto? Ei, mano, o que eu tenho que fazer aqui? Sei lá, o que eu tenho que fazer aqui? Sei lá, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que vir para cá? Não. Ah, aqui, ó. Não tinha visto. Ah, não. Fala sério, né. Tá, eu vou ter que abrir ali... Com o demônio na minha frente. Tá, e agora? O que aconteceu aqui? Tá, eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Ai, meu Deus, o bicho está do meu lado aqui, mano. Oh, caraca. Mano, o bicho está praticamente na minha cola. O que eu tenho que fazer aqui? Caraca, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Mano, aquilo ali influencia em alguma coisa? Aquele negócio quebrado? Ah, acho que eu tenho que fazer e quebrar todos os canos. E sei lá, mano, o que fazer. Mas eu acho que é isso. Vai, quebra esse cano aí. Aí, quebrou, quebrou, quebrou. Ah, mano. Nossa, que agonia desse bicho atrás de mim, mano. Agora quebra esse aqui. É, exatamente, era isso. Ah, mas agora eu estou cego pra caramba, né. Ah. Beleza, agora avanço aqui. Tá aí. Voltei pra cá. The end. Eita, é agora. Tá morrendo, bicho. Tá morrendo, bicho. E agora? Ah. 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 Agora sim, estou vendo a vida normal. Ah. Ah. Mais cores, né. Cores novas, apesar de tudo aquilo ali ser amarelo. Visual cartoon, mano. Agora sim, tem uma vida normal. Ó. Vida de qualidade. Voltei pra minha casa, aparentemente. Henry. So soon. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our road making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should've pushed a little harder. Henry. Come visit the old workshop. There's something I need to show you. No. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Let's 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 see. I'm here, man. Let's see. Let me see. On the other hand. Let's see. Why do you know the story? Do you know the story? Of course, そう mid game play. Um. Fiz. There really got a lot of players that have this in the road and it wasn't important. E é isso aí, mano É... Não sei basicamente o que falar Eu literalmente tô boiando pra história do jogo Tá? Se é experiente aí de Sei lá, falando nos comentários De teorias que vocês têm É porque aí eu vou tentar entender um pouco mais Agora, né? Já que eu sou mais Focado em questão gameplay Né? Já acabou os créditos, é isso? Bande é Nick Machine E não acabou, não Sendo após créditos Parabéns pelo seu sucesso Seu melhor pagamento, Renstein Ah, agora Pra ser os créditos Caraca, mano, mas ó Jogaço, gostei também Principalmente, obviamente, de estilo cartunizado Porque eu gosto bastante pra caramba Não é à toa também que eu gosto muito de Cuphead Por causa disso Desses estilos cartoon e tal E, cara Muito, muito bom assim De jogar Se eu soubesse que ia ser tão bom assim Eu poderia ter jogado até antes Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado aí, né? Desse jogaço aí de Bande Né? É, também voltando aí Também com as gameplays Estilo comentada, né? Aí eu não gostei Pra caramba O que você achou, Pluto? O que você achou Desse jogaço aí de Bande? Você gostou? Sim Sim É, essa parte final Foi top, né? Qual capítulo que você achou mais top? Qual capítulo que você achou mais top? Capítulo Ah, você tá em dúvida entre capítulo 4 e 5? Ah, é Isso é mais capítulo 4, né? Tá, entendi Puta, ele deu esse feedback, mano Ele falou que gostou mais do capítulo 4 Fricanho, parece que você não gostou do último Né? Tem um boss fight épico Não, mas bem que capítulo 4 também foi da hora Também teve boss Os mini boss fights, né? Mas Capítulo 4 acho que foi o que eu gostei mais, mano Por causa da versatilidade que teve De ter que, tipo, distrair os inimigos e tals Acho que vocês entenderam, né? Também teve uma melhor variação Apesar do capítulo 5 É... Ter... Ter... Falar mais sobre a história, né? O que eu desbloqueei, mano? Você desbloqueou Desse em tu Em todos os capítulos prévios Você desbloqueou os arquivos Conteúdo bônus O que é isso, mano? Eita Tá, agora eu vou aonde? Início Ah, é isso, né? É, aqui, ó Reiniciou aqui O save, né? Fiz todos os capítulos Acho eu Aí aparentemente Se desbloqueia Depois que você zera o jogo Mas nem isso, mano Ó Jogo top pra caramba Gostei E achei Achei que poderia até Ter mais capítulos, mano Pelo potencial que teve Sério Eu gostei bastante E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Dessa Série de Bane de Nicky Machine Sempre quis gravar esse jogo Né? Sempre tive grandes interesses E hoje Né? Hoje Quanto nas outras gravações, né? De outros capítulos Me desfrutei Ah... Eu acho que tive uma grande experiência Acho não, né? Tive uma grande experiência É... Mas eu sou mais gameplay Não sou mais story Então eu não vou ficar Teorizando aqui muito É mesmo que o vídeo Já está longo pra caramba, né? É... Tá, quanto tempo Tive daqui, inclusive? Tá? 1h40 de arquivo bruto Pra vocês terem uma ideia Tanto que eu joguei Dois capítulos, né? Em um vídeo Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa minissérie De Bane de Nicky Machine Teve 3 vídeos apenas, né? Mas espero que vocês tenham curtido aí Das long plays, né? Que eu fiz também A volta da gameplay Estilo comentado É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Que o vídeo é quase todo No canal Memes Siga meus vídeos sociais Todas estão na descrição Também sigam no meu Discord Caso você queira Interagir mais com Outras pessoas, né? É... Se você quiser ficar brisando Por lá, você pode Ficar conversando ali à vontade Mas, enfim É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa série de Bane Um tchau E falou Tchau 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 Tchau